Cuidar dos cabelos, da pele, das unhas e da saúde não é nada fácil, não é verdade? Principalmente quando a gente não consegue comprar aqueles produtos top de linha que às vezes custam mais de 200 reais. O que a gente faz? A gente vai procurar no mercado, na farmácia e nas revistas de cosméticos produtos que sejam compatíveis ao que nós necessitamos e também ao nosso bolso, não é verdade? Aí pensando nisso, eu vim trazer para vocês algumas coisinhas que eu uso no meu dia a dia, umas que são bem baratinhas e outras que são um pouquinho mais caras, mas que compensa a gente investir um pouquinho para a gente melhorar, né? Então eu quero mostrar para vocês nessa pequena resenha os produtinhos que eu uso no meu dia a dia. E quero deixar para vocês o meu pedido, se você não é subscrito ao meu canal, subscreva. Não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos do canal e se você gostou, deixa o seu joinha e compartilha, tá bem? Então vamos lá para os produtinhos. Vamos primeiro para os produtinhos de cabelo. Eu comprei esse produto aqui, que é da Gota, tá vendo? Eu até mostrei para vocês em outro vídeo. É assim, para o meu cabelo não foi muito bom. Tem mais ou menos dois meses que eu comprei ele. Ele é como se ele fosse um condicionador mais fraco, né? Ele não é um produto, pelo menos para o meu cabelo, ele não foi um produto, tá vendo? Um produto assim que foi muito, muito bom. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele para eu fazer banho de creme, né? Fazer hidratação com esse aqui, para me poder, que eu não vou jogar ele fora, né? Aí eu vou ter, aí eu vou ter a comprar esse aqui. Que é da Habiton. Olha para vocês verem. Esse aqui é o caviar. Ele vem com as micropartículas lá dentro. Olha para vocês verem. Tá vendo? Muito cheiroso. Esse é maravilhoso. Um pote desse aqui custa 100 reais. Aí o que eu fiz? Eu comprei, porque eu tenho uma menina que vende para mim. E eu vou pagar ele em duas ou três dias, né? Ele juntamente com esse... Esse creme é um finalizador da... Fusion 3. Da... Da Mirra Cosmético. Eu quase não estou vendo, né? Mas, enfim, olha como que ele é. Ele é um cremezinho, tá vendo? Muito cheirosinho. Que a gente faça com os cabelos úmidos. É muito cheiroso. Mas, eu vou ser sincera com vocês. Eu não troco o meu creme sem chave da seda por nenhum, tá? Eu não sei. Para mim, o finalizador... Quando eu vou finalizar, eu prefiro seda. Qualquer um do seda. Qualquer fragrância, seda. Eu não abro mão disso. Desse, seda. Então, o que eu faço? Eu uso o creme, né? A máscara. Aí, quando eu vou finalizar, eu coloco seda. Depois, coloco esse, um pouquinho desse. Ou, geralmente, o que eu faço? Eu coloco o seda para finalizar. Sem chave. Com um pouquinho do óleo de argã. Tá vendo? Aqui, também, é da Mirra. Eu creio que é assim que se fala, né? Mas, gente... Eu comprei... Então, esses aqui, eu recomendo, né? Eu gosto e recomendo. Para quem quiser usar, são bons produtos. Já esse aqui, eu comprei no mercado. Ele foi até baratinho. Foi R$4,90. Tá vendo? E esse aqui, também, foi bem baratinho. Também foi R$4,99. Que é um óleo, né? Também é de argã. Esse aqui, nem fala... Aí, isso aqui, fala que é... Isso aqui é da origem, tá? E esse aqui é da Farmax. O que eu faço com esses óleos? Eu coloco eles... Esse aqui é um fluido. E esse aqui é um óleo, né? Eu coloco eles quando eu vou fazer hidratação. Quando eu vou hidratar meu cabelo. Aí, eu coloco isso aqui. Muitas vezes, né? Eu também gosto de usar nas minhas hidratações. Quem já viu fazendo aí a glicerina. Eu geralmente coloco, né? Também é uma coisa assim, meio baratinha. Custa R$3,99. Não sei se dá para ver bem. Também gosto muito de usar quando eu vou fazer as minhas hidratações. Gente, eu vou mostrar também isso aqui. Para mim, a minha paixão de escova é essa aqui, tá? Eu sempre gosto de usar ela. Porque ela não quebra. Tá vendo? Ela passa certinho. Olha. E ela não quebra o cabelo. E geralmente, na ducha, eu uso esse pente para poder desembarassar. E para poder entrar, né? O creme que eu, geralmente, eu não uso condicionador. Eu uso direto a máscara. Mas quando eu uso a máscara, quando eu uso, aliás, quando eu deixo de usar a máscara, que eu vou usar um condicionador, geralmente é da linha Seda. Que eu compro, geralmente é a linha Seda. Shampoo. Shampoo, eu uso esse. Ou o que tiver no mercado mais barato. Porque eu acho que o shampoo, para mim, qualquer shampoo é bom. Desde que não seja, lógico, para cabelos louros, né? Ou para cabelos afros, ou para cabelos ondulados e tal. Qualquer shampoo para cabelo liso e para cabelos normais oleosos, eu uso. Porque como você já disse muito em vários vídeos, meu cabelo é misto, né? Ele é oleoso na raiz e seco nas pontas. Mas, às vezes, quando ele está muito oleoso, eu uso esse pantene. Não sei se dá para ver direitinho. Eu uso esse pantene, que é o purificador, né? Então, esse mês, por exemplo, eu estou usando ele. Então, fica aí a dica. Para cabelos oleosos, é muito bom. E... Agora, vamos para a pele, né? Geralmente, eu gosto de comprar aquele sabonete francês. Mas, eu achei esse leite de rosa. Olha aqui para vocês verem. Leite de rosa. Eu achei no mercado, no Mercadão. Que é um atacadista, né? Eu fui lá comprar, fazer umas compras e achei esse leite de rosa. Que é uma maravilha. E estava, assim, muito barato. E, além de tudo, muito cheiroso. É um cheirinho, deixa um cheirinho bem agradável na pele da gente. Depois do banho, fica horas e horas. Aquele cheirinho, parece que você saiu do banho. Então, eu gostei muito dele. Quando eu for fazer a compra outra vez, eu vou comprar dele. Olha a gente que ele é. Tá vendo? Muito cheiroso nele. Creme de pele para o rosto. Gente, esse creme, eu comprei ele. Ele foi R$54,00. Já tem algum tempo. Tá? Que é da Rinode. Ele é simplesmente maravilhoso. Eu, geralmente, uso ele. Tá vendo? Já está bem pouquinho. Geralmente, eu uso ele quando está o tempo mais frio. Porque no calor, infelizmente, eu derreto. Não faço creme e fico enlouquecida. Porque fica muito suor. Então, não alerta muito creme. E aí, eu fiz a misturinha. Para que essa misturinha? Esse é o Gessil, né? Muita gente aí conhece. Também é muito baratinho. É um creme de rosas. Eu fiz essa misturinha com esse aqui, ó. Que é da Natto Charme. Olha. Tá vendo? Ele é da Natto Charme. Fiz a misturinha. Porque é muito. Fica muito hidratante. Não sei se dá para vocês verem. Que dá para passar nos pés para rachadura. Para quem tem problema, como eu tenho ultimamente, muito problema com rachadura. Então, eu coloco essa misturinha. E, às vezes, também por conta das mãos muito secas. Ele é um creme que hidrata bastante, né? As mãos. E todo o corpo, se quiser. Mas, geralmente, eu uso ele para as mãos, né? Para o antebraço. Para essa área aqui. Para o cotovelo, né? Essa área e para os pés. No inverno, quando está bastante frio, eu gosto de usar esse aqui. Dessa vez, eu comprei o rosa. Mas, eu confesso para vocês que eu gosto mesmo. É do azul, tá? Do vidro todo azul. Esse aqui custou R$12,90. O Lívia. Tá muito bom. Ele é cheirosinho, mas ele não hidrata tanto quanto o do vidro azul. Então, para mim, acho que compensa mais o vidro azul. Recomendo o vidro azul. Eu uso e não abro mão do desodorante, né? Eu uso vários porque eu sou o tipo de pessoa que me acostuma muito rápido. O meu organismo acostuma muito rápido com o desodorante. Então, é como eu digo, né? Perde rápido. Se eu usar esse desodorante todos os dias, um mês inteirinho. Garanto para vocês que com duas semanas que eu estiver usando, já não funciona para mim. Então, tem que ter um cuidado bastante forte, bastante cuidado com essa área. Então, eu uso esse aqui também, ó. Que a gente encontra no mercado. Eu não tenho o preço dele. Isso aqui é da Red Apple. Eu não sei o preço dele, mas ele é bem baratinho. E olha, é uma comadinha. Gente, isso aqui é uma maravilha, tá? Para quem tem suor forte, lava com... lava, né? Normal. Depois a gente coloca limão e bicarbonato. Depois de ser bem sequinho, passa isso aqui. Que é uma maravilha. Resolve mesmo. Essa semana eu estou usando Nivea. Mas eu também tenho Dove e tenho um outro tipo de Nivea também. Guardado ali. Para depilar, como eu faço a minha depilação em casa, eu gosto dessa Depio Ace. Ela é de camomila, olha. Só que dessa vez eu comprei essa aqui. Eu gosto de comprar a verdinha, porque ela é para pelos grossos. Então, para mim, funciona melhor. Não que essa aqui não funcione. Funciona. Só que a outra funciona melhor, né? Ela é R$10,65. Então, para depilar, eu uso isso aqui. Comprar as bandas, né? Depilar agora, eu uso essa. Gente, é... Aí eu queria mostrar para vocês também. Assim, não era o meu objetivo mostrar maquiagem, porque eu sou uma pessoa que eu quase não me maquiei. Então, não é uma coisa assim, né? Eu quero aprender a me maquiar, né? Esse batom aqui, eu tenho ele desde que eu vim de Espanha. Então, eu tenho esse batom aqui, que é esse que eu estou com ele. Eu sou daquelas que faço o basiquinho, né? Que é... Faço um batom, um lápis e um rímel. Mas eu quero aprender a me maquiar, porque eu estou tendo muita olheira. Bastante, tá vendo? Bastante acentuada. Então, eu quero aprender a camuflar um pouco disso. Até ver o que eu vou resolver com isso, né? Então, eu gosto desse batom. Ele é... Ele é um pouco cremoso, mas ele é mais claro de cinco. Eu tenho esse aqui que eu comprei da menina. Uma menina é da Ruby Rose. Também não é ruim. Mas não é um batom que fixa muito. Aqui diz que ele é... E que ele é... 24 horas, mas ele não é. Então, ele está um pouco borrado. Assim que eu acho que ele derreteu. Então, ele não é assim muito... Não dura muito. Esse aqui... Esse aqui eu comprei também em Espanha. Eu gosto muito de usar ele quando eu estou com o cabelo preso. Porque cabelo molhado, solto, ele... Cabelo prega e ele gruda. Né? Então, eu gosto de quando eu estou com o cabelo solto. Eu gosto de usar esse aqui. Esse gloss. Esse rímel aqui também... Não sei se vocês já viram essa marca da Rimmel Londo. É uma marca que tem na Europa. Que é uma marca... Eu gosto bastante dos produtos da Rimmel Londo. Mas essa máscara aqui... Eu não sei. Pra mim, não deu muito. Porque a gente passa e os fios ficam muito grossos. Então, eu comprei uma ou outra da Ruby Rose. Gente, agora esse pátalo aqui é minha paixão. Tá? Esse batom aqui... Ele não sai fácil. Eu comprei ele. Tá? É da Superstar. Eu comprei ele no Mercadona, em Espanha. Gente, é maravilhoso. Eu me arrependo muito de não ter comprado mais. Olha... Esse aqui é um... Um roxo. Meio rocheado. Então, a gente passa... Esse aqui. Que é um gloss, né? E depois a gente vem e passa esse aqui. Que é o fixador. Não tem como você passar esse aqui sozinho, tá? Porque ele vai ficar grudando. E não tem como você usar esse aqui com outro batom. Somente eu já testei, tá? Eu tô falando que eu já testei. Então, somente junto. Só o duo. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas... Dessa resenha. Dessa pequena resenha sobre alguns produtos, né? De cabelo, né? De pele. E sobre a saúde. Eu estou tentando me alimentar o melhor possível. Pra poder melhorar o aspecto, né? Porque da saúde da gente, a alimentação correta é a melhor. Tanto pra pele, pro cabelo, pras unhas. Falando em unha, eu tava esquecendo. Gente, eu tive um problema seríssimo com micose. Então, eu comecei a usar esse aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Tá vendo? Comecei a usar esse. Como a pessoa aqui não tá muito boa na vista, eu não sei como... Eu não tô conseguindo ler. O nome, mas eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bem? Pra vocês. Ou então, aí... No... Na hora que eu fui editar, eu deixei pra vocês o nome disso aqui. Mas, é muito bom pra um... Fungos na unha. Eu tive que cortar minha unha quase toda, por conta de um fungo. Que eu estava tratando com outro produto e não tava dando certo. Então, eu fui aqui numa farmácia aqui na minha cidade e a farmacêutica me indicou esse remédio aqui. Então, foi maravilhoso. Tá... Já tá praticamente saradinho. Ele é um líquido. Olha pra vocês verem. Ele é líquido. Né? Então, ele é muito bom. Pra fundo na unha. Então, meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Deixo aí o reforçado do meu pedido. Se você não é subscrito no meu canal, subscreva. Não se esqueça de ativar o sininho. É... Pra não perder nenhuma notificação de vídeo aqui no canal. E... Se você gostou, deixe o seu joinha. Comenta. Seu comentário é bastante importante. Tá? É... E compartilha se você gostar. E se você quiser se interessar. Obrigada. Até a próxima. E fique com Deus.